Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. Rodrigo Tudor Vidente faz novas previsões e arrepia a todos. Eu espero que vocês assistam esse vídeo até o final, tá? O Rodrigo Tudor falou sobre várias questões envolvendo o Brasil. Hoje ele é considerado um dos maiores videntes e sensitivos do país e tem o seu reconhecimento não só nacional como internacional também. Roda o vídeo do Rodrigo Tudor. O câncer não se espalhe pelo organismo. Ele vai conseguir vencer esse problema? Olha, Carlos, daí a necessidade das pessoas fazerem as checagens, os exames, cuidar, porque aparentemente o dele apareceu do nada, né? Passou batido. E ele é uma pessoa que se cuida muito, pratica exercício, fuma, fuma... É, tá aí a necessidade. Eu acho que aí, já entrando um pouquinho na vida pessoal dele, eu acho que ele teve muita contrariedade, ele teve muita decepção nesses últimos anos e veio. Mas da mesma maneira que veio, vai embora. Eu não enxergo nas minhas captações ele tendo nenhum tipo de recaída nesse sentido aí. Não vejo, não enxergo e não confirmo. Entendi. Bom, dupla sertaneja, você tem algum alerta para deixar para alguma dupla ou algum cantor solo do sertanejo? Zezé de Camargo e Luciano tem que ter bastante cuidado com essa parte que envolve saúde, tá? Mais aqui na linha do Luciano. É, que dá aqui uns momentos meio embaraçosos. Mas nada trágico, não tem... É, eu não gosto nem de ficar falando aquela palavra, não tem aquela palavra para ninguém. Tá tranquilo. Agora, da parte positiva, um ano extremamente positivo para o Thierry, né? Ah, é? Muito bom para ele, vai ser um ano de grande crescimento para o Thierry, um ano de muita subida, um ano de muito crescimento para ele. Um ano muito bom para o Thierry. E o Gustavo Lima vai junto, né? Isso, eu ia te perguntar, do Gustavo Lima, você vê ele emplacando vários sucessos, ainda tendo algum problema com a justiça ou saúde? Não, só vai dar eles, Thierry, Gustavo Lima, Luan Santana também entrando aqui com força. Esses sertanejos vão voltar com tudo, mas eu daria mais destaque, para não ficar uma coisa muito aberta, para o Thierry e para o Gustavo Lima com o maior destaque. O maior destaque. O Gustavo Lima ainda vai se destacar mais. Ele e o Thierry, é o ano dos dois. Bom, entrando num assunto meio espinhoso agora, Rodrigo, mas eu sei que você fala sobre qualquer assunto. Todos. Eu deixei esse para a parte final e eu queria te perguntar, Lula e Brasil, como fica daqui para frente? A economia, o governo Lula, ele vai conseguir transitar por todos os corredores de Brasília com tranquilidade? Vai conseguir trazer coisas boas para o Brasil ou não? Olha, em primeiro lugar, a gente vê que é o assunto mais comentado do país. Cada um tem uma opinião, cada um fala uma coisa, cada um fala uma coisa e a gente percebe que as pessoas, os gurus que eu digo, elas misturam a opinião da espiritualidade, as vidências com as opiniões pessoais. E não pode, eu aqui tendo atendido a A, B ou C, estou sempre aberto a atender qualquer um que me procura, de qualquer segmento. Então, a gente tem que ser imparcial nas nossas previsões. Você não pode ser parcial. Você tem que falar o que você sente, o que você pensa como cidadão também, mas você não pode ser, né, puxar para um lado e puxar para o outro. Aí você larga de ser vidente e vai ser o economista, jornalista. Ó, mas aí eu tive que fazer uma análise, que foi tanta coisa falada, que eu tive que fazer uma análise sobre os últimos acontecimentos. Já falei no início da nossa live sobre as eleições, com muita propriedade, acho que eu farei até mais do que eu deveria. E nas minhas avaliações já feitas é o seguinte. Luiz Inácio Lula da Silva. Seguramente a gente não pode deixar de falar do carisma que esse homem tem, né? Ele é um líder nato, ele movimenta milhões de pessoas a favor dele, né? E seguramente vai ter um grande embate, o governo que eu digo, entre eles e a direita, que vai estar sendo comandado pelo Bolsonaro e toda a bancada dele. Então vai ser, sim, guerra. Mas guerra no bom sentido, porque eu falo uma guerra dentro das quatro linhas, né? É o que eu sempre falo, tem que ser assim mesmo, dentro das quatro linhas da Constituição. Sobre o governo Lula, olhando para as câmeras, uma das previsões mais impactantes que eu, Rodrigo Tudor, vou fazer, tá aí. Sobre o governo Lula, muito, muito do sucesso dele vai depender das escolhas, foi muito claro, dito pelo meu mentor, das escolhas ministeriais que ele fizer. Então ele tem que ter muito cuidado com quem ele vai colocar lá a partir da posse. Especialmente na parte da economia. Ô Lula, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Lula, cuidado para você não ultrapassar. Olha isso, tá? Isso aí lá na frente vai ter repercussões. Cuidado para você não ultrapassar muito, ainda coloquei o muito aqui. O teto de gastos, tá? Cuidado, Lula, para não afugentar os investidores internacionais. Cuidado. Cuidado, Lula, com as palavras. Procurar ser o mais apaziguador, Lula, possível. Os ânimos, presidente eleito, estão muito exaltados. Tá todo mundo brigando, batendo boca. Você, Lula, tem que acalmar os ânimos. Você, Bolsonaro, tem que acalmar os ânimos. Os dois, tem que falar para o povo e apaziguar isso. Nós precisamos da apaziguação. Senão não vai sendo nem aqui, nem direita, nem esquerda. Nem esquerda, nem direita. Precisa de apaziguar. Porque o bem comum é só um. É o Brasil. O povo que precisa de alimento, que precisa de emprego, que precisa de salário, que precisa de decência para viver. Porque eu, como guru, nesse terremoto que passamos aí, eu só tenho visto pessoas reclamando, brigando, perdendo emprego. Então, isso causa pânico. E tem pessoas que são mais fracas e começam a atender para fazer as barbaridades. Então, calma, gente. Calma. Vamos aguardar. Não será um governo fácil. Vai enfrentar grandes obstáculos. Mas terá no senador Rodrigo Pacheco, Lula, vai ter no Pacheco, um aliado para mediar as questões urgentes do governo futuro. Então, Pacheco, entra aí, Pacheco, você sabe, meu amigo. Entra aí, Rodrigo Pacheco, e ajuda que o Lula pacifique, organize todas essas questões. Senão o Brasil vai sofrer. Agora, de maneira nua e crua, a gente vê muita coisa sendo falada. E as pessoas não têm um cuidado de falar. Fala-se muita coisa e coisas muito sérias, né? Que o Brasil iria virar tal país. Não. Bom, amigos, deixem suas opiniões nos comentários, deixem muito like, inscrevam-se nesse canal, inscrevam-se no canal do Rodrigo Tudor. Forte abraço a todos e até a próxima. É conhecido nacionalmente e internacionalmente, inclusive já foi citado no Guinness Book, o livro dos recordes. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já a sua consulta. Faça já a sua consulta.